Fala pessoal, tudo bem? Marinaldo Nogueira por aqui, bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Minizinha NFC2, opção de máquina de cartões de entrada da PaxSeguro PagBank, que é para você que nunca aceitou cartões e está avaliando uma máquina de baixo custo para poder começar a aumentar suas vendas aceitando cartões de crédito, de débito e em alguns casos até de benefícios. Essa máquina é a terceira de uma série de vídeos que a gente vem falando aqui sobre máquinas de cartões de entrada e a gente já falou da máquina de cartões SumUp Top, já falamos da T1, da Tom Pagamentos e mais em breve vamos falar também da Point Mini da Mercado Pago. O vídeo que deu origem a essa série de vídeos é esse daqui, que você pode assistir e eu vou deixar para você na descrição do vídeo todos os links dessa série de maquininhas acessíveis porque assim você compara qual que é a melhor opção para você. Então eu já peço o seu like no vídeo, peço que se inscreva no canal e ative o sino das notificações e a gente vai seguir por aqui já direto no site da PaxSeguro onde eu vou mostrar para você. A gente tem uma chamada bem grande aqui com informação de taxa zero, serviço de conta digital e a gente tem aqui em destaque as opções de pagamentos que a empresa oferece. A gente tem a máquina de cartões Smart, tem essas três do meio, que são máquinas que também vai permitir você fazer vendas porém a mais acessível é a Minizinha NFC2. Por que é mais acessível? Ela funciona com o seu aplicativo de celular, no caso o app PagVendas da PagSeguro, seja para Android ou para iOS, você faz o pareamento via Bluetooth com a maquininha de cartões e quando você vai fazer as transações você envia o comprovante para o seu cliente via e-mail ou SMS. Deste modo não há custo com a internet já que o seu celular tem a internet necessária para realizar essas transações, tá certo? Seguindo aqui, vamos falar das bandeiras de cartões aceitas que são Mastercard, Visa, Elo tanto para crédito quanto para débito, tem o Amex, o Cabal, o Hipercard, o Hiper e o cartão Diners. Isso para pessoas que estão só com CPF, que estão adquirindo a máquina de cartões com CPF. Agora, se você deseja também aceitar os cartões de benefícios, você precisa se atentar ao seu CNPJ. Este precisa estar de acordo com o setor de empresas de benefício, no caso aí de alimentação, de refeição, de cultura, de combustível. Você precisa ver quais dessas bandeiras você deseja utilizar com o sistema PagSeguro e fazer o credenciamento direto com cada uma empresa dessa, porque são empresas particulares. Quando você faz o cadastro nestas empresas, você vai informar que utiliza o PagBank, PagSeguro para poder fazer as transações e esse cadastro é vinculado ao cadastro que você está comprando a maquininha. Uma vez feito isso, toda máquina que você comprar da PagSeguro, estando o seu cadastro feito dentro daquele sistema, você vai poder utilizar qualquer das máquinas que você tiver dentro do mesmo cadastro para poder aceitar esses cartões. Além das opções de bandeiras de cartões que a gente falou aqui, você vai poder também aceitar pagamentos por meio de contas digitais. Você tem o Google Pay, o Samsung Pay e o Apple Pay. Agora é hora de a gente falar da maquininha propriamente. Nós vamos entrar na página específica da minizinha NFC2. Esperar carregar um pouquinho aqui, né? E a gente tem aqui já, né? O preço da máquina. R$ 22,80 à vista ou você pode parcelar, no caso em 12 vezes, de R$ 1,90. A máquina tem frete grátis, garantia de 5 anos e você tem um produto aí para você utilizar por muito tempo, fazer as transações numa máquina que você não vai pagar aluguel, tem frete grátis e oferece o benefício de você que é novo cliente, no caso. Para novos clientes, vamos dar uma olhada aqui nas quais que seriam as taxas para novos clientes, né? No caso aqui, taxa zero para novos clientes. Se você nunca fez cadastro na PaxSeguro, nunca teve máquina de cartões, a taxa é zero para até R$ 1.500 em vendas ou, no caso, 30 dias de uso da máquina de cartões a partir do momento que você ativar a maquininha. Isso vale para os cartões de débito e para a função crédito à vista e também para o PIX. Passados os 30 dias, ou se você tiver atingido os R$ 1.500 em venda até antes desses 30 dias, passa a vigorar as taxas que eu vou passar para você agora. No débito, a taxa fica em 1,99%, isso para você receber o saldo na hora, no crédito à vista 4,99%. Apenas por curiosidade, eu vou passar também, quando você faz em 3 vezes para o seu cliente, a taxa de 11,29% e para 12 vezes, você vai ter a taxa de R$ 22,59. Lembrando que a PaxSeguro permite você fazer parcelamentos em até 18 vezes, mas eu acredito que essa não seja a sua intenção de parcelar em grandes quantidades de parcela, porque isso ia prejudicar muito o faturamento do seu negócio, tá certo? Então, basicamente é isso. E agora eu vou falar um pouquinho do modelo da máquina de cartões. A minizinha NFC2, ela é uma evolução da primeira minizinha, que era a Pax D-150, uma máquina muito simples, porém, é muito utilizável, digamos assim, né? Mas essa sofreu alterações importantes, que ela tem tela luminosa, ela permite pagamentos por NFC, que é só aproximando o cartão nela já faz a leitura do pagamento, né? E também passa os cartões por chip, além de ser uma máquina mais robusta do que os modelos anteriores dessa mesma categoria, tá certo? Então é isso, reforçando as informações, PaxSeguro vai oferecer taxa zero para novos clientes, assim como algumas ofertas das concorrentes que a gente vem fazendo nos vídeos aqui, né? Vai permitir você passar um grande número de bandeiras de cartões, até este momento, das máquinas que a gente está falando nesta série, é a que oferece a maior quantidade de bandeiras, numa máquina muito fácil de utilizar junto com o aplicativo PagVendas da PaxSeguro. E uma vez que você tem o serviço da máquina de cartões minizinha, você está fazendo as transações, o seu saldo de vendas é disponibilizado na hora, nessas taxas que eu falei, tá? Você acabou de vender, o saldo já vai na hora para a sua conta digital, que é a PagBank. E a PagBank, ela oferece cartão para você fazer movimentação da sua conta, tem possibilidade de você solicitar cartão de crédito, oferece crédito para você, dependendo do histórico que você tenha. Tem uma série de ofertas de produtos e serviços, inclusive de investimentos, do seu dinheiro render dentro da estrutura da PagSeguro, da PagBank, né? Então tem uma série de benefícios e você pode também realizar vendas por PIX, por link de pagamento, tudo isso dentro da estrutura da PagSeguro, para que você possa vender, além da máquina de cartões, além de vender pela própria máquina, poder vender também por canais digitais, como o WhatsApp, ou de repente mandar um link por e-mail para alguém fazer um pagamento para você, neste caso, à distância. E eu espero que você tenha gostado, vou pedir que deixe like no vídeo, que se inscreva no canal, ative o sino das notificações e diz aí o que você está achando desta série de vídeos, qual deles você já assistiu, gostaria de saber. Eu fico por aqui, um forte abraço para você e até uma próxima. Valeu!